Oi, eu sou Mila e eu sou Rafa. Moramos em um trailer. Somos um casal construindo um canal para desbravar rotas nativas. Curtiu? Então se inscreva em nosso canal e ativa as notificações. Esse aí na nossa frente, galerinha, é o Frank. E ele foi nosso anfitrião na região de Ibituba e Itapirubá durante alguns dias. Esse é um fruto bem conhecido no sul do país. E nós, como nordestinos, queríamos logo experimentar, né? E aí, Frank, fala para o pessoal que praia linda é essa. Então, essa aqui é a Praia d'água, é uma praia bem reservada aqui na praia de Ibituba. É muita, né? Para sorrisos de água, assim, na minha alma. É muito bonito mesmo. Praia maravilhosa. Tem várias vertentes d'água, né? No decorrer dela. Por isso, praia é d'água, né? Ela verte muitas nascentes, né? Show! Ao redor da praia. Vê que só tudo vai estar ruído, né? A praia está muito ruído, né? A praia é muito frutada. Ali, ó, a água está brotando dali, ó. Não dá pra ver porque está na sombra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aí. A água fica brotando. Na encosta de todo o morro aqui, pra lá tem várias. Pegando a água da fonte aí, Frank? Com certeza, meu irmão. Essa dá resultado. E aí, fomos logo fazer aquele voo de drone, né? Pra ver por cima. Acabamos surpreendidos pela quantidade de nascentes que havia no lugar. A água de coa esmeralda foi um encanto a mais nessa praia. Ficamos tão encantados com as imagens que voltamos para conferirem logo por cada cantinho dessa praia. O volume de água que saía das nascentes era de impressionar. Os pássaros compondo o cenário era também um show à parte. De longe, começamos a avistar alguns blocos diferentes. E nós, como escaladores, queremos ir logo lá conferir. Sem equipamentos para escalada, só nos restou a resenha com as fotos, né? Lucro Máquina de louco Você pra mim é lucro Máquina de louco Vou botar rapadura na mamadeira Vou botar rapadura pra bater papá Vou botar rapadura na mamadeira Vou botar rapadura pra bater papá Tire as possuições de minha praia Não consigo respirar O Frank nos convidou para ver o mirante e conferir um pouquinho da história da baleia franca que passa por essa região. Depois passamos na sua casa para buscar seus filhotes pastor alemão, a Kali e o Odin E ir tomar um banho na lagoa do Timbé Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?